É, pra entrar nos assuntos polêmicos, eu quis antes te conhecer melhor, né? Você não deve ter visto, se viu, você me conta, mas a equipe que gerencia a carreira da Bruna aqui fora não gostou muito do romance de vocês e resolveu se posicionar. Eles se declararam contra a sua permanência no jogo e compartilharam a seguinte postagem. Prezando pelo jogo individual da Bruna, pra protegê-la da forma que conseguimos, nesse paredão somos fora Gabriel. Você sabia disso? É, né? Eu cheguei a passar por cima, mas ontem eu preferi deixar como prioridade informações minhas, sem procurar saber sobre os outros jogadores. Mas é uma coisa que eu já imaginava. Acho super justo essa reação, uma reação de proteção, tanto pra família quanto pra carreira dela. Quanto menos ela se expor com esse assunto, com esse problema que teve por minha responsabilidade, acho que é o mais justo possível, tem que cuidar dela. E na hora era o momento de falar, de se posicionar, independente do que ela tenha falado na casa, acredito que tenha sido algo combinado pra proteção dela. Então eu não levo nada pro coração, acho super justo, talvez se fosse ao contrário, faria o mesmo. Então não vou levar pro coração. Mas como é que você olha agora, né? A Bruna lá, né? E eu senti, eu senti, agora é uma opinião totalmente minha. Eu senti que vocês, mesmo tendo os problemas que tiveram, vocês se olhavam muito, que aí vocês estavam juntos, né? Mesmo separados fisicamente, vocês estavam juntos, com carinho um pelo outro e tudo mais. Como é que você enxerga agora ela lá, né? Como é que será o teu olhar pra isso? Você acha que se amarrou na Bruninha, enfim, vai esperar ela sair? Não, a gente tem uma relação de amizade agora, de respeito. Ela poderia ter sido a primeira pessoa a me monstrificar pela uma reação óbvia que ela poderia ter. Mas ela se mostrou uma pessoa muito que quer ver o lado bom das pessoas, que prefere pensar que as pessoas têm um lado bom. Então acho que eu não vou, a gente não vai forçar nada. Ela tá no jogo dela, espero que ela demore muito pra sair, que saia na final. Então eu acho que não tem como eu pensar nisso. Eu não sou um cara que, como eu te falei, eu não namoro tem seis meses. Acho que não é um negócio nem a se pensar nesse momento. Resgataram um vídeo onde você aparece ao lado da Anitta e o vídeo já possui mais de 8.5 milhões de visualizações do seu perfil em uma rede social. Olha! Na gravação você tá ao lado dela, numa van, bem à vontade e tal. Como é que vocês se conheciam? A gente se conheceu pela internet e acabou rolando ela me fazer um convite de fazer uma visita lá no show, lá em Floripa. E aí levei alguns amigos, curtimos o camarim, ela me tratou super bem. E foi coisa muito rápida. A galera acha que eu tive um romance extenso, mas foi bem... Foi coisa de uma noite, coisa bem curta. O que foi? Tchau.